Ouvir o mar que soluça na solidão Ouvir o mar que soluça na triste solidão E ouvir o amor que os ventos me voltam Nos espaços que ninguém sabe Sobre as ondas se reproduzam E soluçam de paixão E me abramando a curva da noite Como as árvores ao vento Num lamento se debruzam E soluçam para o chão Deixe amor que o corpo se vende Como as árvores ao vento Num teu corpo se debruzam E soluçam de paixão Num teu corpo se debruzam